Ei, você que quer arrumar um emprego que te pague bem e que te traga a concretização dos seus sonhos. Você vai poder fazer essa simpatia sempre nos dias 10 ou 20 de cada mês. Você vai orar sete Pai Nossos e sete Ave Marias ao anjo Gabriel. Gabriel representa o mensageiro de Deus. Na sequência vai pegar um pedaço de papel e vai escrever o seu pedido. Embaixo do seu pedido você vai colocar o seu nome. E por cima desses pedidos e do seu nome, você vai colocar sete carocinhos de romã. Vai dobrar bem esse papel e vai andar com você na carteira ou bolsa. Você deve fazer essa simpatia dia 10 e se quiser repetir pode também fazer sempre dia 10 ou dia 20 de cada mês. Quando você for refazer a simpatia, você vai sempre pegar esse papel, vai queimar do lado de fora da sua casa, ou com isqueiro ou com fósforo. Vai soltar ao tempo as sementes de romã. Você vai depositar num vaso de plantas ou num jardim ou aos pés de uma árvore. Para que você sempre tenha a prosperidade que tanto alcança. Se você tiver dificuldades para alcançar esse emprego que tanto deseja, você deve refazer essa simpatia. Mas faça com fé, pois eu tenho certeza que você vai alcançar esse seu objetivo. Eu sou o pai Francisco Borges, trabalho com tarô, buzes e baralho cigano, faço trabalhos espirituais. O meu telefone é 011-3255-2005. Conte comigo.